Boa tarde. Boa tarde, Pedro. A todos que nos assistem. É bom receber aqui, o senhor está vendo aí como é que é o negócio? O pessoal quer ouvir sobre o problema da lavoura comunitária. Como é que está o programa atualmente? Está muito bem. O problema da lavoura comunitária, o sucesso a cada ano, se superando a cada ano. E este ano, dia 27, estaremos promovendo a entrega dos insumos. Os insumos serão mais de 25 mil sacas de sementes, mais de 100 mil sacas de fertilizantes. E aquela característica, é sempre a tempo do plantio. E se a chuva a gente já está providenciando a entrega para que os agricultores familiares já possam estar plantando. Um programa muito bonito, um programa que a gente não dá o peixe, ensina a pescar literalmente, porque a gente entra com a semente. Eu vou falar um fone aqui, por favor, do senhor Geraldo Rodrigues, não porque é o senhor, mas é porque está dentro aqui. Ele já está perguntando para o senhor como vai ser a ordem da entrega dos insumos. Então, a ordem, nós temos uma ordem. Quem apresentou a documentação, nós podemos dar prioridade a quem fez a inscrição primeiro. Mas nós estamos com uma equipe muito mobilizada, tudo vai ser entregue a tempo. Em uma semana nós estaremos aí praticamente limpando os barracões. Então, pode ficar tranquilo, mesmo que aqueles que fizeram a inscrição um pouco mais tardiamente, eles estarão contemplados com o programa. O importante é que esteja com a documentação tudo em dia, para que não haja nenhum sobressalto. E sobre a produção do programa, secretário? O ano passado, eu entendi o senhor nessa época do ano, né? E o senhor falou o seguinte, olha, nós temos uma preocupação em aumentar não só a quantidade, mas manter a qualidade da produtividade do programa da lavoura comunitária. O que é que o senhor pode dizer agora, nessa época do ano, sobre a produção, quantidade e qualidade? Bom, é uma das premissas básicas da forma que nós estamos trabalhando desde o início, quando eu assumi a secretaria. As sementes hoje que nós entregamos, as variedades que são entregadas, são variedades super produtivas, muito resistentes. É difícil achar até a semente, que é uma grande quantidade de sementes. No Brasil todo, nessa compra que a gente faz, é difícil achar tanta semente dessa variedade, que é uma variedade mais cara até. Mas ela responde com a sanidade, responde com a qualidade, que o produtor está confiando muito e tem obtido cada vez resultados melhores. Aqueles que fazem, dentro da tecnologia, dentro das recomendações do nosso técnico, têm cada vez tido ótimos resultados. Qual é a perspectiva de produtividade para essa saca? Olha, nós queremos aí aumentar um pouco a produtividade do arroz, que nós temos trabalhado aí na faixa, uma média de 40 sacas por hectare de arroz. 40 sacas por hectare de arroz. Certo, mas é todo o potencial do terno, então? Exatamente. Mas tem técnica para isso? Não, isso, nós temos o potencial genético das sementes que nós estamos entregando. E é claro, contamos aí com o tempo. O arroz é uma, principalmente, o programa hoje concentra muito na produção de arroz, tanto que já responde, aproximadamente, 20% do arroz, por litro do estado, hoje, de Goiás, é produto da lavoura comunitária. Então, temos tecnologia, é o São Pedro ajudar. A Juliana Silveira, lá na zona rural de Pichá, está elogiando o senhor daqui pela forma como o senhor conduz o programa e a facilidade que o senhor, na produção do secretário, atende as pessoas que o procura lá na Secretaria de Arrícula. O senhor é um secretário muito simpático e muito competente. Então, está agradecendo ao senhor, faz parte da doutora lá, por exemplo, a doutora, o João Vítor Tomás, de Claudiná, para o senhor, se há algum controle aqui, já é um outro assunto, mas é bom, se há algum controle breve para evitar a cirurgia asiática na soja, já que começou a chover, ele tem essa preocupação. O controle é o respeito ao vazio sanitário. O estado de Goiás adota, obviamente, sistematicamente com outros estados. Agora, no final de setembro, se encerrou, são três meses, setembro, regredindo, né, setembro, julho e junho, são os três meses que são destinados ao barulho. Não, é junho, julho, julho, agosto e setembro, inicia dia 1º de julho. Nós estamos tentando, com outros estados, antecipar isso, porque Goiás é uma característica interessante. Há chuvas, e nesse ano não foi possível, mas em outros anos, há sempre a pressão. Algumas regiões do sudoeste já têm condições de plantio no final de setembro. Então, a gente quer ajustar com outros estados para que o período inicie 15 de junho e termine 15 de setembro. Mas tem que ser um trabalho com os demais estados limítimos, de Goiás, para que não haja nenhum prejuízo. É muito importante o produtor respeitar e também nos avisar, para que a gente tenha uma atuação educativa antes da atuação punitiva, que quem não eliminar os restos culturais, aquela soja que germina após a colheita, o resultado da semestre que cai, ele tem que ser responsabilizado. Então, a gente quer fazer primeiro o trabalho educativo antes de ter o trabalho punitivo. E por falar nisso, como é que está a questão da produção da soja no Estado, senhor? Olha, existe até a produtividade de soja estar cada vez crescente. Nós temos aí uma projeção para essa safra. No Brasil, até uma pequena redução na área de soja, mas uma produção maior. Porque espera-se produtividades melhores. Paulo Gano Rodrigues está enfocando aqui com o senhor a questão do produtor de cana para as usinas aqui do Estado de Goiás. Ele está dizendo aqui o seguinte, qual é a posição do senhor sobre essa questão do crescimento da moda, que ele chama de moda ou cultura aqui? Que tipo de cuidado o Estado precisa tomar para não ter outros problemas? Olha, a atitude política, a condução política que o governo do Estado tem, ele é exemplo para o Brasil na questão da cana. Hoje, Goiás é o Estado que mais cresce a produção de cana de açúcar no Brasil. É o dobro da média nacional. Nós crescemos em torno de 20% e o Brasil cresce em torno de 11%. E o que é que acontece? Era para diminuir nossa produção de carne, produção de leite, produção de sódio. Pelo que atrás, arroz, feijão, isso tudo não ocorre. Nós estamos melhorando nossa produção de reserva. Ou seja, não está tendo um canibalismo, uma competição da cana de açúcar, uma produção de alimentos. Graças a uma política do governo do Estado do Rio de Janeiro de direcionar as usinas para aquelas áreas de pastais degradadas. Ou seja, colocando em produção áreas que, na grande maioria dos casos, eram áreas de pastais degradadas. Então, esse é o mérito da política do governo do Estado do Rio de Janeiro. Pois é, secretário. Ficou provado, então, que é possível receber esse fomento importante para a economia, que é a chegada das usinas, sem prejudicar a produção de alimentos. Aqui, o Cerrado é responsável pela produção de bom alimento. Uma questão maior, que se duvidava, né? A questão da preservação ambiental. Isso que eu, né? O patrimônio... Talvez eu valer para mim, mas eu dou a mão para o Mató. Realmente, eu disse isso na entrevista ao senhor. Eu disse que eu tinha dúvida que se a gente fosse abrir para esse tipo de economia, que a gente não fosse ter muitos problemas ambientais em função da cultura da cana. E eu dou a mão para o Mató. Aqui, Goiás, que foi escolhido pelo Ministério da Agricultura, para ser o Estado piloto na prática da agricultura de baixo carbono. Foi aquele compromisso que o Brasil fez em Copenhagen, de fazer práticas agrícolas que não danifiquem o meio ambiente, ou de baixa emissão de carbono. E pelas ações que a Secretaria de Agricultura, no Estado e com outros parceiros em Brato, já vinham trabalhando, nós fomos os pioneiros no Brasil para sermos o piloto nessas ações. Mas pelo respeito ao meio ambiente, nós temos condições de produzir cada vez mais, sem derrubar e sem identificar mais no meio ambiente. Pois é, mas a gente tinha um motivo de sobra, eu vou aqui fazer a justificativa, porque o motivo de sobra para a dúvida, porque era uma cultura nova que estava chegando, com um apetite muito grande, e aí, esse cuidado que ele tem que ter com o Cerrado, que o senhor tem também na questão de postura universitária, ligado nessa área, eu também tenho, naquele momento eu tive toda, assim, eu fui absolutamente questionador daquele programa, mas de uma forma bem honesta e do amor apalmatória. Realmente o senhor tem razão. Em Goiás não tivemos nenhum prejuízo para o Cerrado, para a natureza, nada, nada, e nem para a produção de alimentos. Aliás, eu e o Paulo Roberto Cunha, também foi outro que esbarizou, acho que está louco daquele jeito, tanto para rejar contra o programa, e o amor apalmatório. Realmente tem que ter, é importante essa preocupação, porque temos que nós já vimos em outros estados, então nós não podemos tirar o método. E foi essa preocupação da sociedade que levou o Estado a fazer essa ação prótica. Tomar os cuidados, né? E quando tomamos os cuidados, é possível fazer o desenvolvimento sustentável. O que a gente queria era justamente isso, né? A crítica antecipada era para criar a preocupação e mostrar que nós tínhamos essa obrigação nossa. Isso foi muito importante. Se nós não cuidarmos do Cerrado, quem vai cuidar? Não é verdade? Tudo bem. Então, esse patrimônio é nosso, né? A Terezinha Pereira é outro assunto aqui, mas eu vou tocar com o senhor, ela está falando assim, ela é de Rio Verde, a sua cidade está falando, o senhor é historicamente inimigo político do PMDB, e agora o senhor manifestou o apoio ao candidato do PMDB, e você acredita por quê? Bom, não sei aqui até o que a questão da justiça eleitoral nos permite dizer, Não, pode ser a vontade, né? Porque, digamos, é em respeito ao Estado de Goiás, ao trabalho que foi construído por este governo, no reequilíbrio das finanças, na organização administrativa. Eu acho que a questão partidária nossa tem que ser relevada, nós que realmente fomos adversários históricos do PMDB, mas ao se pensar em Goiás, na saúde das finanças do nosso Estado, na organização administrativa, nós fizemos essa opção, e temos certeza que foi a melhor opção que poderia ser. E olha o tamanho da responsabilidade do senhor. A Terezinha disse que vai com o senhor, também historicamente foi adversária, e vai em função do senhor. Muito obrigado, quer dizer. Então, a responsabilidade é grande. É grande. Trinta fregados, quer dizer. Muito obrigado, quer dizer. Isso tem sido uma coisa, muitas pessoas aí têm dito, olha, vai ser a primeira vez que nós vamos trabalhar com o PMDB, mas vamos te acompanhar, porque eu tenho certeza que essa decisão é a mais madura. Como está sendo isso lá na sua cidade, em Rio Vivo? Muitos ligam, né? Mas eu falei, olha, gente, nós temos que ser maiores do que as questões da cidade. A responsabilidade com o nosso Estado é muito maior do que, às vezes, uma questão política local. O trabalho que está pedindo, vou te ver, daqui a gente não filtra as participações, às vezes vai num assunto, volta, não. É, da vontade. O espaço é extremamente democrático, né? Então, sim. Por isso o sucesso do programa. Felizmente, ele é. O Antônio Bosch, diretor de políticas agrícolas da CETAEG, parabeniza esse secretário aí, ele não é só gente boa, não, ele é competente, atencioso e muito responsável naquilo que faz. Antônio Bosch, diretor de políticas agrícolas da CETAEG. CETAEG, Federação dos Trabalhadores na Agricultura Estadual, Antônio, pessoa também que sempre apresenta a CETAEG, o presidente Elias Gomes, esse pessoal trabalha muito, construímos, o Estado de Goiás foi pioneiro, a CETAEG, os movimentos sociais, foi o primeiro Estado que fez uma política para a agricultura familiar e agora está trabalhando em lei, uma discussão que envolveu toda a sociedade, todos os movimentos sociais e os trabalhadores. Eu me lembro que foi uma trabalheira doida, várias reuniões, reuniões, mas debatendo, tratando as partes, colocando os contrários frente a frente, inspirando parte de um, parte de outro, ajeitando até que as coisas melhoram, que foram melhores, né? Melhores, nós temos uma convivência extremamente harmoniosa da agricultura familiar, da agricultura empresarial, eu sei, a agricultura como um todo, é a produção de alimentos, a sustentabilidade, a qualidade dessa alimentação na mesa do consumidor. Houve o respeito, né? O Duálcio, o Duálcio desce o porto de Goiânia. Kleber, o Leonardo faz um brilhante trabalho na Secretaria, preciso contar isso para toda a sociedade. Está certo, estou contando aqui, obrigado a você por ter ligado, não tem nenhum problema não, tá? Ele acabou de ligar, o Nárcio de Souza de Quirinópolis, o que o senhor vai fazer para acabar com essa queimada nas usinas? Isso ainda atrapalha o Cerrado. Não tanto atrapalha o Cerrado, é uma questão ambiental. O Estado colocou um limite e, graças a Deus, é o Estado que mais avança na colheita mecânica da Cana de Açú, com a preocupação daqueles trabalhadores que trabalhavam na colheita manual serem reaproveitados, serem treinados, têm oportunidades melhores de qualificação, porque se coloca a máquina e deixa esse tanto de gente desempregada, tem um custo social também, não é só o custo ambiental. Então nós temos que fazer um trabalho balanceado, vendo, impedindo a queimada da cana, com a entrada de colheita mecanizada, e quem não precisa de queimar a cana de açúcar, mas também tem que ter cuidado com essas pessoas, que serão milhares de desempregados. E existe um prazo final para que não se colha mais cana manualmente e não se necessitará mais de queimar a cana para colher. Se você ligou e sua participação não foi atual, não fique chateado. Sabe o que aconteceu? Acabou o tempo. Cerrado, muito obrigado por ter vindo. Boa tarde, o senhor é sempre um tema bom aqui, a aventura. Não tem que ter cuidado para a gente atender o telespectador. Eu estou à disposição, estamos aqui, e um pouco triste, né, que hoje eu queria homenagear o nosso amigo Nelivaldo Costa, um ex-prefeito, ex-deputado, uma pessoa realmente, a quem particularmente eu tenho muitas considerações, vivo muito, até mesmo de onde estou hoje na Secretaria de Direito do Rio, queria render uma homenagem a toda a sua família, eu sei do consternamento pela sua passagem, mas fico orgulhoso desse homem, do estado de valia de Valdo Costa. Sem dúvida nenhuma, o estado está bem mais pobre, a morte Nelivaldo Costa incobrece realmente o estado de Goiás, sobretudo na questão do caráter, independente do segmento de direita, de esquerda ou de centro, é preciso que o político tenha sempre em mente que o caráter está acima de qualquer conveniência e de qualquer custo. Boa tarde, nosso homenagear Nelivaldo Costa. Boa tarde, nosso homenagear Nelivaldo Costa.